O município de Presidente Dutra viu em menos de cinco dias o número de casos confirmados do novo coronavírus disparar. Até sábado, a cidade tinha apenas casos suspeitos. Após o anúncio do secretário municipal de saúde, os números subiram rapidamente, chegando a cinco, sendo que outro paciente aguarda por exames. De sábado para cá, ao longo de três dias, a gente saiu de zero para cinco casos, né? E está uma progressão muito rápida. Ao todo, já são 22 casos entre suspeitos e descartados, sendo que um paciente está em isolamento domiciliar. Dois deles estão internados no Hospital Dr. Elígio Abate e um se encontra no macro-regional. Nós estamos hoje com 22 casos no total entre suspeitos e descartados, mas cinco casos que estão confirmados hoje. Houve quatro casos aqui no município. Um está no domicílio, dois estão no hospital do município, um paciente está no hospital do macro-regional, que é o Socorrão, e um caso que está em São Luís. Mesmo com os números de casos aumentando de forma rápida aqui no município de Presidente Dutra, a cena mais comum aqui no centro da cidade, que a gente pode acompanhar, é de aglomeração de pessoas, principalmente em bancos e lotéricas. Essa é a principal preocupação das autoridades de saúde do município, tendo em vista que o vírus da Covid-19 se propaga de forma rápida. Outra preocupação é que se os casos continuarem aumentando, o sistema público vem a entrar em colapso. Hoje no município, ao todo são 31 leitos, sendo que 12 estão na rede municipal, 19 no macro-regional e apenas seis respiradores, sendo que três já estão sendo usados por pacientes em estado grave. A gente conseguiu fazer uma ala de isolamento com entrada separada para os pacientes em atendimento de Covid-19. E nessa ala estão reservados seis leitos de terapia intensiva com respirador, que é a preocupação de todo mundo, e mais 11 leitos para atendimento de pacientes moderados. O secretário municipal de saúde, José Francisco, continua ressaltando a importância do isolamento social e dos cuidados, principalmente para aqueles que tiveram contato com os casos confirmados. Esses têm que se manter em isolamento domiciliar. A gente pede encarecidamente que as pessoas, quando, se preciso, for à rua, façam uso de máscara. A máscara é fundamental para que haja uma diminuição crescente na curva dos casos. A gente pede encarecidamente que as pessoas só saiam para locais públicos que tenham aglomeração em último caso. Então, se for preciso fazer uso de algum serviço bancário, use o aplicativo. As pessoas que estão indo para a fila de lotérica, de banco, para poder sacar o benefício que o governo está dando, façam uso desse saque no cartão. Você não precisa obrigatoriamente ir até a agência bancária para poder sacar o dinheiro em espécie. Obrigado. Obrigado.